E aí, não tem jeito, agora é o DJ mantelando tudo A partir de agora, vai virar revê DJ ele é o original, ele é o bravo Sai da frente do DJ, porque ele é canibal Piranha sai da minha reta, porque eu sou canibal Sai da frente do DJ, porque ele é canibal Piranha sai da minha reta, porque eu sou canibal Tô comendo as putas, até com a boca e com o pau Tô comendo as putas, até com a boca e com o pau É assim ó, mais que novinho charmoso Que mete gostoso e seu charme vem de novo Se tiver exposto é só pirocadão Mete com pressão, é só pirocadão Mete com pressão, só pra tudo na buceta Me deixando com tesão, ai só tá tudo porra Ai me deixando assim ó Mas que novinho charmoso Que mete gostoso e seu charme vem Só pra aliviar o stress, ela gosta que bota nela O VN não pintou, aí vai revetar com ela Novinha fica de quatro, melhor fica preparada O VN não se te pega e vai te deixar apaixonada Bota nela, bota nela, bota nela Indio, indio, fome, chota Indio, indio, fome, burro Indio, indio, fome, burro Esse é o DJ Leão Original, tá ligado? DJ Leão Original, ele é o Bravo Sai da frente do DJ, porque ele é canibal Piranha sai da minha reta, porque eu sou canibal Sai da frente do DJ, porque ele é canibal Piranha sai da minha reta, porque eu sou canibal Tô comendo as putas, né? Com a boca e com o pau Tô comendo as putas, né? Com a boca e com o pau É assim, ó, mas que novinho charmoso Que mete gostoso e seu chama vem de novo Se tiver exposto é só pirocadão Mete com pressão, é só pirocadão Mete com pressão, só pra tudo dar Você tá me deixando com tesão Oi, só tá tudo porra Oi, me deixando assim, ó Mas que novinho charmoso Que mete gostoso e seu chama vem Só pra aliviar o estresse, ela gosta que bota nela O VN do pinto, aí vai refletar com ela A via fica de pato, melhor fica preparada O VN doze te pega e pode deixar apaixonada Bota nela, 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 bota nela Esse é o DJ Leão Original, tá ligado? O DJ Leão Original, ele é o bravo